O karma coletivo, ele vai sempre existir para a humanidade. É o encontro de pessoas que tem que passar por aquele momento. Ou um acidente aéreo, ou um terremoto, tem que passar por aquilo. São karmas de pessoas, isso nós vamos ter. E cada vez vai ter mais, porque o mundo, ele passa por uma transição entre a missão espiritual com o próprio plano espiritual. Olha aqui para vocês verem. A barragem acabou de estourar em feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante, todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha para vocês verem. Acabou tudo, ó. Olha aí, galera.